MÚSICA Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário aqui na Vale TV. A partir de agora vamos falar em esporte. E hoje, hoje nós vamos botar fogo nesse programa aqui em cima. Hoje a gente vai fazer o negócio incendiar aqui, vai se botar fogo. Olha só, veio um reforço aí. Mas esse reforço aí, cara, eu não sei não. Eu vou começar lá para a minha esquerda, hoje apresentado. Dei novidade hoje aí no programa. Boa noite, tudo bem, meu caro Marcelo? Boa noite, meu amigo. Prazer estar aqui com o Hans, Benhur, todos amigos. Mas sem botar fogo no programa, né? Não, por enquanto botamos fogo só onde, né, cara? Esse é o lado do gremista, né, da mesa? Não, não, é o lado do gremista. É meio cúmico, o lado do gremista. Mas esse é o grande guarda-valas, né? É gol-keeper. Aqueles tempos, quando eu comecei a transmitir futebol, aí era guarda-vala, gol-keeper. E hoje, o homem que está preparando os goleiros das categorias. E a sorte dele, né, Valdir, é que ele não trabalhou naquela época, né? Ele era goleiro, né? Porque naquela época não tinha, né? O treinador, ele era o treinador de goleiro junto, né? O mesmo, é o mesmo, é o mesmo. E aí, tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo, prazer estar aqui. Vestia azul, até aquela música, né? Vestia azul, minha sorte mudou. Hoje eu até vim para ver o debate, né? Principalmente aquele lado vermelho da mesa, para ver o que... Qual é a explicação? Tem explicação? Ah, não sei. Eu acho que ele vai dar explicação. Tem explicação? Eu achei que ele não vinha no programa. Sinceramente, eu achei que ele não vinha. Mas semana passada, ele estava viajando, né? E aí, a gente começou a falar, quando viu, começou a entrar. Ele trabalhando. Você está na... Tu viu? Tu consegue um trabalho assim, Marcelo? Não, não é possível. Ele estava trabalhando. Só que ele estava assim, com o celular, assim, mostrando que ele estava sintonizado, mas numa rede. Do lado, o companheiro veio de trabalho, tomando chimarrão, mas não tinha cerveja. Não tinha, eu ao menos não vi, né? Ô, meu caro amigo! Boa noite, boa noite, amigo. O cara estava duvidando que tu viesse, porque achava que tu estava indo no Brasileiro de Infantil, lá em Palhoça. Não, mas boa noite, primeiramente, o telespectador, o grande amigo Marcelo, Benhor, Waldir. Sempre é um prazer estar no programa. Sim, fui fazer um trabalho de fazer umas observações nas categorias de base. Tinha um campeonato sul-brasileiro de infantil. Teve uns guris lá, que são assessorados pela sua empresa, que fizeram gols decisivos lá. É, mas daí foi no campeonato... Esse daí é campeonato no Campeonato Catarinense Sub-17, né? Que está acontecendo também, simultaneamente, né? Onde tem dois meninos no Tubarão, lá, jogando na Sub-17. Então, graças a Deus, estão fazendo um bom trabalho lá. E, inclusive, esse fim de semana, de novo, foi Tubarão e Havaí, né? Na Sub-17, onde o Tubarão, jogando em casa, fez dois a um. E agora, na sexta-feira, faz o jogo de volta, jogando na ressacada. Por que tu acha que o Ben Uro falou que achava que tu não viria? Tu teria motivo de viagem? Não, eu não tenho motivo, não. Eu só tenho que agradecer, né, cara? Eu acho que eu sou... Estou muito feliz pela campanha do meu clube, do meu time, né? Do coração. Ah, igual deles. Tu tem dança? Eu tenho dois, né? Eu tenho dois, eu tenho dois clubes, né? Que é o Internacional e o Americano de Canudos. São os meus dois grandes clubes de coração. É, eu vejo que tu tem jogador em vários clubes aí. Daí eu sei que tu torce pelo sucesso... Ah, com certeza. ...de todos eles, né? Então, tu acaba tendo bastante clubes, né? Com certeza. Como eu diria, na verdade, são coincidências, né? Por isso que eu perguntei se ele ia vir por coincidências, né? Coincidências. Normalmente, quando o Inter não consegue um bom resultado, ele não vem. Ele está viajando? São coincidências, claro. Está viajando? Claro, a gente entende isso. Mas por que foi hoje? O Inter vence, ele está aqui, normalmente, vem mais cedo. Não, mas teve... Deu pelo do Internacional? Não. E aí... Perdeu. Sempre sim, tem que ter um grande. E aí, se não, não, não tem jeito, é? Não, mas o jogo anterior do Internacional ganhou do América, né? Foi, né? Mas com o pênalti ou sem pênalti? Não, foi sem pênalti, né? Foi sem pênalti. Jogo limpo. Foi? Jogo limpo. O cara é o último jogo que deu o pênalti aos 48 lá, mas diz que foi. Não sei te dizer. Diz que aquele foi. Eu tenho uma memória curta, viu? Diz que aquele foi. Até o próprio presidente da sala, que pediu o barco. Não, isso é uma discussão antiga que a gente está tendo aqui, né? Os caras vêm fazer piada. O problema de arbitragem está sendo grande, né? Onde, hein? Mas onde eu quero saber? Onde o resultado do jogo, 1x0, o Botafogo, não disse o que foi o resultado. Tamanhas oportunidades que o Botafogo teve para ampliar o placar. E aí, depois, o descontrole do que houve aquele, o rapaz já tinha o cartão amarelo, foi lá e deu. Eu acho que o erro, eu, para mim, foi um grande erro da arbitragem. Porque deu um segundo amarelo e daí o vermelho. Eu acho que ali, botou o peito no juízo e cartão vermelho e pronto. E ontem, quem não teve bem ontem foi o de Alessandro. Eu achei ontem muito mal. Mas eu acho que aquele lance que deu... Não, mas eu digo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é apitar. Ontem ele não conseguiu apitar. Até porque os jogadores do Botafogo disseram para ele, aqui tu não vai apitar. E não deixar ele apitar. Então, aquilo que ele sabe fazer de bem, que é apitar o jogo... Mas assim, meu bandido, eu acho que, em modo geral, a arbitragem, a arbitragem estão muito mal, né? Muito mal preparados. Muito mal, muito mal. Não é esse jogo aqui, não é o jogo do Inter, o jogo do Grêmio, enfim, é o campeonato brasileiro todo, eu acho que... Desejaram a desejar. Está deixando a desejar muito, né? Eu sou o seguinte, eu já há horas venho falando, a arbitragem tem que ser profissional. Parador de goleiro é um profissional, o treinador é profissional, os jogadores são profissionais. O juiz, ele viaja para cá, ele tem que ter outra profissão, eu acho que foi-se o tempo disso. Hoje ele é muito bem numerado e ele tem que ser profissional, ele tem que estar na ponta do casco, né? E ele tem que ter tempo para estudar, eu acho que ele tem que pegar o... Assim como os treinadores pegam e analisam o que foi o jogo e depois mostram os lances para os jogadores, eu acho que o juiz também tem que pegar depois e ver como é que foi a arbitragem dele. E ele tem que ser profissional, ele não tem que ter hoje outra profissional. Os erros acontece, né? Lógico, pode, é erro humano, mas quer mais... Mas o grande problema são os investimentos que o futebol está fazendo, e principalmente com os erros, pode prejudicar uma equipe no campeonato inteiro, né? Ah, um trabalho de um ano todo, né? Um departamento, ou o partido, ou libertadores, ou até, eu estava vendo hoje, que o internacional, por ter ido em segundo lugar, se terminasse hoje o campeonato, perde um milhão de dólares. São 13 milhões de reais no segundo colocado. Imagina o dinheiro que se perde, né? Uma das questões em relação ao jogo de ontem, que me chamou muita atenção, o internacional é um time reativo, né? Ele espera para poder reagir, né? E o Botafogo, em algum momento, também ficou nessa situação. E, olhando o jogo, eu achei que o internacional ia aproveitar o lado direito, porque havia bastante espaço. E, ao mesmo tempo, fiquei pensando, o Patrick, será que vai aguentar o apoio? Não aguentou, o Botafogo venceu e o seu... Uma crítica, uma crítica aos meus colegas de imprensa. Tu sabe que, no bola de prata da seleção, na rodada, está o Patrick. Eu olhei o jogo, um monte assim... Mas é o Patrick do internacional, não é o Patrick do Botafogo, que fez o gol. Não, o Patrick do internacional. O Patrick do Botafogo fez o gol. Está na rodada do... E queriam lixar ele, depois do jogo ainda. Eu achei assim, mas... O internacional, ele foi dar o chute, o primeiro chute, realmente, no segundo, no segundo tempo. E eu achei assim, uma piada, parece que o Flamengo está anunciando que vai levar. Eu acho que o internacional, na boa, eu acho que é só emprestado, né? O Zeca, o Zeca, onde? Ele só faltou dizer para o cara, faça o gol, faz o gol aqui. Mas, Valdir, aí vem uma situação, o Zeca estava parado. Ah, estava parado e eu acho que ele estava contrariado. Eu acho que ele estava bom nesse ritmo. A jogada do gol foi uma jogada de quem está sem risco, o tempo de bola. E a jogada, ele tenta pular na bola e não consegue fazer isso. Mas as jogadas se criaram todas pelo lado esquerdo, onde estava o Patrick saindo na cobertura. Infelizmente, o internacional foi começar a pensar em reagir no segundo tempo. Aí deu os contra-ataques, o Botafogo, se não é o nobre goleiro, né? Muito bem. O goleiro foi muito bem, teria um grande problema, né, gente? Por falar em goleiro, Marcelo, a gente tem falado muito pouco até porque você está trabalhando agora. O Marcelo, que até o ano passado era o preparador de goleiros aqui do Novo Hamburgo, né? E hoje é o preparador de goleiros do Grêmio, das categorias de base, não é da base, sub-23. Transição, 23, sub-23. Transição, sub-23. É, além da base já. Isso, é. É, está ali na... Atrás do profissional. Trabalhando junto com o profissional. E o Grêmio está muito bem, até porque tem goleiros da base, foram colocados para a seleção. Principal também, né? Tem o Léo, que foi... Está negociado com Portugal, vai ser revendido e vai ser revendido. Parece que sim, né? Isso, muito bem, né? Tem aí, o Grêmio tem o Marcelo Grosz, tem o Paulo Vitor, que é um grande goleiro que precisava... Está indo muito bem, também, rite no jogo, né? Tem o Graça, que eu acho que esse ano não foi muito bem, né? E tem algumas falhas, até porque aquele goleiro tem que estar jogando e quando não joga, é um pouquinho, acaba sentindo, eu acho que ele sentiu. Sim, o Nisse Galchão foi ruim, né? Mas tem ali nessa categoria... Tem o Breno, que é o meu goleiro também, o Breno está subindo profissional, né? Está na reserva do Graça. E tem o Felipe, que está na seleção. Tem dois que foram convocados para a seleção, né? Um para a seleção, um só, é o mesmo, é o Felipe. O Felipe, que é a sub-20. E tem um foi na seleção... Principal. Principal. É que o Renan rodou os três da sub-20, da seleção sub-20, cada convocação, um foi para a principal. É, teve um do Flamengo, né? Isso, Flamengo, Cruzeiro e... Do Cruzeiro e agora do Grêmio. Mas no jogo lá em Goiás, se não me engano, quem começou jogando foi o Felipe do Grêmio. Isso, isso, é. Então, quatro goleiros que a gente tem ali, que... E vem mais dois atrás ali, que estão vindo com tudo. Você trabalha, você que começou... Você já jogou no Internacional, já jogou em times grandes, né? Vamos dizer assim. Então, tu pode dizer que tu trabalhou nos dois maiores do Rio Grande do Sul. Trabalhou no Internacional como goleiro e agora preparador de goleiros do Grêmio. Como é que é esse teu trabalho? Fala um pouquinho, assim, para nós... Já de tempo, a escola gaúcha é muito forte, né? O Balde de Moraes é gaúcho, tudo. Trabalhou bastante. O Inter, o Tafarel, o Derley, a Mazoropi trabalhou um tempão. Aqui não é gaúcho, mas trabalhou um tempão, né? Então, a gente trabalha junto com o profissional, com o Rogério, no caso. Que é o meu... No caso, é o chefe lá de cima do profissional. A gente tem uma linha de trabalho, uma conduta de jogo. Mesmo trabalho que faz o profissional, faz o jogo. A gente segue uma linha. É. É o mesmo trabalho que a gente faz embaixo e em cima a gente não pode estranhar. Posicionamento de escanteio, de bola parada, de recuo de bola com os pés. Que a gente tá trabalhando bastante agora. Então, a gente tem uma linha certa que o Renato cobra não só dos goleiros, como de todo mundo. A equipe de baixo também, como joga a principal, tem que jogar a sub-23 também. Então, a gente tá... Pelo Novo Hamburgo, agora me lembrei de três nomes, assim, rapidinho, que estão trabalhando. Tem o Geninho, que era goleiro do Novo Hamburgo. O primeiro time que ele dirigiu, daí, foi o Novo Hamburgo. Hoje é um preparador, né? Tá na segunda série. Já vai, né? Marcos Trancur fazendo um trabalho sensacional. São Paulo, né? São Paulo, né? Lá no São Paulo. Agora é São Paulo, né? O Marcelo no Grêmio, né? Quer dizer, então, tem, assim, treinadores. Três que eu me lembrei, assim, rapidamente. Goleiros, né? Ex-goleiros, né? Ex-goleiros do Novo Hamburgo. Mas vamos... Também, que é importante pra nós, é os nossos apoiadores. Depois, vamos falar um pouquinho mais do que aconteceu ontem lá no Rio de Janeiro. E também ver como é que foi o Grêmio aqui contra a Chapecoense, aí, que o Renato continua de sorte. Enquanto ele bota alguns jogadores que os caras não querem, a torcida não quer, a imprensa não quer, o cara vai lá e faz os gols e salva o time. Mas isso depois dos nossos apoiadores. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Grêmio Mania, o Fone 3593-6330, a loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para a aula de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, Bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Estamos de volta, né? Nosso Esporte na TV hoje aqui, com só fera, né? E aí, Luiz, depois da tua volta da viagem, vamos falar um pouquinho, como é que tu viu ontem esse jogo lá no Rio de Janeiro? Eu em respeito. Só o calor, o que tu acha que houve? Ah, eu acho que... Saltual? Não, eu digo assim, ó. Aí, daqui a pouquinho, o Palmeiras está perdendo 1x0 e a notícia chegou. E os próprios jogadores do Vasco também disseram, entre eles, agora o Internacional vai vir com tudo, vão ter que nos preparar. Mas até o segundo tempo foi um pouco melhor, né? Foi o Internacional, né? Um pouco melhor, né? Mas, realmente, o time não deu, não encaixou. E eu... Desistiu de jogar a toalha? Não chega mais o título? Não, não chega o título, não chega. E eu acho que o Internacional tem ganho, né? Com esse campeonato aí, já fez o que tinha que fazer. E, claro que vai honrar esses dois jogos, três jogos que faltam aí. Mas é muito difícil, né? O Internacional que joga na... É um plantel que... Na quarta-feira. Faltou o plantel, né? Eu acredito, né, Alben? Não tinha mais o que tirar, né? Tirou o que tinha que tirar e não tinha mais reposição. Teve peças que estão muito mal ali, já vem mal. Perdeu o jogador, né? Perdeu o jogador. Internacional ali, Atlético, quarta-feira, né? Daí tem o Internacional jogando em casa. Dois jogos seguindo em casa, enquanto Fluminense. Fluminense, Atlético e Fluminense. Tricolor é um tricolor, mais um tricolor na vida. E aí encerra lá com o Paraná, hein? Já pensou se dá um temporal lá de novo, hein? Se dá um temporal lá de novo. Foi o que nós estávamos falando no intervalo aqui. Acho que o temporal aí... Atrapalhou o Filipão antes. Atrapalhou o Filipão antes do temporal. Aquela malinha chegando lá para o Natal. Mas eu acredito que o campeonato termina agora, na quarta-feira. Quarta-feira? É, na quarta-feira o Palmeiras confirma e termina o campeonato. Mas e o Flamengo joga com quem, quarta-feira? O Flamengo joga com o Grêmio, ó. Acho que... Ah, com o Grêmio! Esqueceu, né? Esqueceu, né? Ah, pois é, cara. E aí? E aí? E aí? E aí? Tu vai torcer para quem, né? Ah, eu vou torcer sempre para os clubes de Gaúcho, né? Sempre para o Gaúcho. Mas o Daniel Amarreto fala aqui, quando eu já atendi o teu telefone, né? O seu Daniel Santos aí, que é o nosso programador, o homem que liga. Aí bota aí. Aqui é ele que decide quem é que vai participar do programa. É o Daniel. É o Daniel, né? Não sou eu, então. Então nós estamos conversando com o Daniel. Então, desconfiando que ele podia estar me tirando do ar, eu vou fazer o seguinte, não vou atender. E aí, ao mesmo programa de hoje, eu encerro, né? É verdade, é verdade. Então tem que fazer assim. Mas o pessoal falou da viagem, do calor, mas aí se foi viagem para o Internacional, calor para o Internacional, foi o Botafogo também. O Botafogo eu acho que até viajou mais que o Internacional, porque ele jogou na Vespa, na quinta-feira, fora, lá no Norte, quem é que era o adversário do Botafogo? O Botafogo não dá para desmerecer muito, né? O Botafogo é a quarta vitória em sequência, né? O Botafogo tinha jogado com quem antes, hein? O Botafogo, vamos ver se nós achamos aqui quem o Botafogo. O Botafogo jogou com a Chapecoense, em Chapecó. Ganhou 1x0. Ganhou 1x0, né? É a quarta vitória. E aí viajou, porque o Internacional reclamou viagem, calor, mas eu acho que o Botafogo também jogou fora, viajou e também foi quente o Botafogo. Não, mas aí eu acho que não é questão de quente ou não quente, né, Valdir? Eu acho que foi... Esquentou só a cabeça. Eu acho que... Eu acho que seria. Mas, ô Hans, sabe que o início do jogo eu achei um jogo meio sonolento e o calor com certeza fez uma... Mas claro que é para ambos os lados. O Botafogo está mais acostumado, né, com aquele calor. E o Botafogo, na minha opinião, não... O nome já diz tudo, Botafogo, né? E o Botafogo conseguiu criar algumas jogadas, mas também não foi... Se eu parar para pensar, também não foi. O erro do Zeca houve, como houve o erro no lado esquerdo da defesa internacional. Aí sim, no segundo tempo, parece que quando bate a sombra, né? E aí claro, então... O grande nome do jogo foi o Lomba. Fez duas... O Lomba, pelo que eu estou vendo para as estatísticas aí, o Lomba está sendo considerado um dos grandes goleiros do Campeonato Brasileiro. Ele está à frente... É o que aconteceu com o Grêmio. O Paulo aí, o Vitor... Se não se machuca o Gró, ele continua no banco. Se não se machuca lá o goleiro internacional, que era, para mim, o melhor goleiro da competição, se machuca o goleiro, então não dá, mas aí o Lomba entrou e o Lomba... Isso já é chavão, né? Está salvando. Um grande clube começa por um grande goleiro, né? Dois, então, né? Dois, então. Então, dois grandes goleiros. Ontem ele salvou dois gols, né? Ontem ele salvou dois gols. Aquela que o goleiro tentou botar para cima. Olha o nosso irmão, o Grêmio, né? Onde é que está o Grêmio, né? Olha o campeonato, olha o que o Gói tem jogado nesses últimos anos aí, né? O goleiro do Botafogo voltou, ganhou os quatro, né? E tinha gente preocupada, disse, pá, mas ele, esse guris se criou dentro do Internacional, porque o pai dele jogou no Internacional e ele era menino naquela época e provavelmente ele vinha com o pai em algum treino, alguma coisa ele conhece no Internacional daquela época, né? Eu acho que sim, né? Ele chegou a ser goleiro da base, não. Não, não me lembro. Quem? O Gatito Fernandes foi goleiro da base, não. O Inter, acho que não. Mas ele, mas o jogo passou pelo Inter, o Gatito? Não, passou. Eu teria que buscar agora. O pai, o pai a gente sabe, né? Passou aqui, por isso que eu digo assim... Não saberia precisar. É, por isso que a gente disse, se o filho tinha mais ou menos uma idade de piruzinho, ele deve ter ido com o pai algumas vezes no jogo, né? Então deve conhecer um pouco do Internacional, porque o Fernandes foi um goleiro que marcou a época no Internacional, né? E ontem foi bem, ele está se destacando muito, né? No campeonato aí, inclusive alguns dizem, olha, o Botafogo está com quatro vitórias, ou conseguiu a recuperação, justamente, dele, né? O outro goleiro do Botafogo vai se aposentar, vai se aposentar, né? Vai se aposentar, né? O Jefferson, né? Ele já está anunciando já a aposentadoria dele, né? Tu falar em goleiro, estão falando de vai aposentar goleiro, mais ou menos vocês acompanham os goleiros, vocês sabem? Nós somos obrigados a acompanhar todos os jogos, analisar os goleiros da rodada, os gols, né? Para não acontecer com nós na base também, ali na nação de três. Aquele gol que aconteceu aí, sorte que alguns não vieram no programa, né? Mas a gente viu nas redes sociais, aquele gol que o goleiro do Botafogo, do Vasco tomou contra o Grêmio aos quarenta e oito minutos. Ali foi uma infelicidade, né? A bola, acho que ele considerou a bola meio fácil, né? Os caras acharam maldade, disseram maldade que ele entregou o jogo. Não, não vai entregar porque tem chance de rebaixamento, né? Não vai fazer isso com... Mas ele estava bem até ali, né? Ele estava atirando, salvando o time, né? Então, né? Isso ali foi um azar... Já teve assim um azar desse que aconteceu? Já, já aconteceu comigo também no jogo, Porto e Sport, bebei um gol assim também, achei que a bola estava na minha mão para sair jogando rápido e quando eu vi, empurrou os dedos para trás e levei o gol. Acho que não tem um goleiro que não... Não tenha passado por isso. O próprio Tafarel, né? O próprio Tafarel, né? O meu lance... O meu lance que me marcou aí, que eu tenho na Etina aí ainda, do Marcelo, nas categorias de base, um pênalti cobrado, bateu no poste... Minhas costas, né? Bateu no poste, passou atrás do Marcelo, bateu no outro poste e entrou. O jogador do Novo Hamburgo, Garrinchinha... 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 E que aconteceu isso, de bater um pênalti, bater num poste, passar atrás de ti, bater no outro poste e entrar. E o Grêmio, então... Isso acontece, mas aquele lance do goleiro do Vasco realmente foi muito, muito... Até por esse goleiro de seleção, né? E o Vasco, e o Vasco, olha se olhar a tabela do Vasco, três jogos, hein? Que o Vasco tem, olha se olha, o Vasco joga agora contra o São Paulo, né? O Vasco teve um jogo bem complicado esse fim de semana contra o Corinthians, né? Pois é, perdeu. E aí pega agora o São Paulo, em casa... Não era pra ter perdido, era pra ter empatado. Poderia ter empatado. Já e pega o Palmeiras, daí o Palmeiras, aí veja, é campeão, né? Mas tem rivalidade ali, né? Segundo o matemático Luiz Hans, Luiz Hans já decretou aqui que eu não sabia disso, né? Então é bom de cristal já. E o Vasco encerra a competição depois contra o Ceará lá, contra o Lisca, o Lisca precisando, no mínimo um pontinho. E vocês lembram quando a gente estava falando do negócio do Ceará aqui? Aí não, o Ceará fica... O Ceará joga hoje, joga hoje. Joga hoje, Fluminense no Rio, Fluminense precisando ganhar. Então tu vê como a coisa era complicada pro Ceará, que o Ceará ganhou uma, duas, mas aí... Continua, continua. Aquilo que o... Quem disse isso foi o... O treinador do Cruzeiro, que está licenciado agora, o Mano Menezes, ele falou isso, né? Pô, nós ganhamos, ganhamos e continuamos. Nós saímos do lugar, estão sempre ali naquela... E o Cruzeiro ganhou, ganhou, ganhou. E o Ante que eu achei que precisava até pra dupla ganhá-la aí, com certeza, eu estava torcendo pelo Cruzeiro, e aí levaram o gol de cabeça do Arão, né? Então, infelizmente, eu estava torcendo muito ontem pelo... Mas o Santos teve a oportunidade de matar o Flamengo, o Gabigol perdeu o pênalti, o Gabigol... O Santos perdeu pro... Pro Flamengo? Não, ontem... Ontem perdeu pro América, né? É, ontem perdeu pro Flamengo, mas eu acho que quanto o Flamengo, a gente... Duvido que vocês não estão torcendo também quanto o Flamengo aí, né? Eu sei que pela tua matemática, tu é quanto o Flamengo... Imagina o escritório dele, como é que deve estar lá, as tabelas... Queremos chegar entre os quatro. Já chegou, querendo ou não. Não, não, os quatro não estão, porque agora São Paulo e Grêmio estão briscando juntos aí. Não, mas daí, mas daí, São Paulo e aí, a briga vai... Olha o Internacional... Agora tem um confronto direto, né? Que é Grêmio e Flamengo, né? Não, mas o Internacional tem o Atlético Mineiro, que ganhou lá, aqui e agora vai pagar o pato. Vai fazer de querer no G6, né? Vai pagar o pato. Aí depois o Internacional joga em casa contra o Fluminense. O Fluminense, se hoje ganhar, fizer ponto, o Fluminense já vai estar de sangue doce, porque o Fluminense hoje é o décimo terceiro colocado, 41 pontos. Não, tá feia a coisa ali. Hã? Tá feia a coisa pro Fluminense. Não, acho que não. 41 pontos. Tem que ganhar hoje, né? Se empatar hoje... Não, mas hoje empata, vai 42. E aí, depois do Itaçal vai... Imagina, eu tô falando de Cristal, ó. Depois do Itaçal vai pegar o Paraná, o Paraná passou 20 jogos, 20 jogos tem que ganhar agora. Empatou com o Palmeiras, agora vai crescer na competição. Vai crescer na competição. Agora o Internacional tem problema, aquele extra, né, de Natal, né, com o Paraná, né? Esses são os cuidados que tem que ter, né? O extra do Natal? O que que vai ser isso, Pelo? Eu não entendi. Eu não entendi. Aquele presente de Natal, final de ano, não vale mais nada pro Paraná, mas tem o Intra, que pode valer um monte de coisa. Sempre tem no futebol. Mas quem estaria interessado? Flamengo... Os jogadores do Paraná... Ah, bom, aí... Flamengo, Grêmio, São Paulo... Pode ser todos esses, pode ser... O Palmeiras não vai estar interessado, não, né? Quem sabe... Será? O Palmeiras tem quem? Eu te digo. O Palmeiras pega quem agora? O Palmeiras tem agora... Joga em casa. Acho que pega o Paraná, né? O Palmeiras... O Palmeiras pega o América Mineiro. E depois o Palmeiras sai fora pra jogar o Vasco da Gama, e aí encerra a competição. O Palmeiras encerra a competição. Quem quer chegar não pode perder pros que estão no último lá, com certeza. Não pode patinar. Nós analisando um pouquinho aqui, estamos falando bastante internacional, mas o Grêmio também. O Grêmio tem uns jogos bem complicados. Aí o Grêmio pega o Flamengo e o Grêmio ainda tem uma última rodada, um time que tá pedindo pra... Tá brigando pra não cair, que é o Corinthians, né? Tem dois jogos bem pesados ainda. E o Grêmio tem o Vitória lá. Também tá na beira. Tá bem, são todos jogos. O Grêmio tem o Vitória lá. Eu acho que o Vitória, infelizmente, é um candidato sério. Pela atuação da equipe... É o décimo nome colocado. O Vasco tem ido bem. 36, o Vitória. O Vasco mesmo, perdendo, tem ido bem. Mas o América, desculpa, o Vitória... O Vitória pega o Cruzeiro, é no meio da semana. Depois o Vitória pega o Grêmio e encerra a competição. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, ó, Valdir. Enquanto o Palmeiras, o Vitória... Veja bem, se nós analisarmos um pouquinho aí o que também é acontecendo na competição, o estado de Santa Catarina tá correndo o risco de ficar sem nenhum clube na primeira divisão. Se o Chapecó cair, o Havaí não confirmar, não tem ninguém na Série A do ano que vem. Olha o que eu estou falando. E tem o Criciúma... E chegou a ter quatro, né? E o Criciúma tá ainda a perigo de poder cair, né? Não, o Figueirense também. O Figueirense também tá ainda. E o Nordeste colocando clubes na Série A. Então veja bem a importância. O Santa Catarina tá passando por um processo bem difícil. E vocês se lembram, há pouquinhos dias eles tinham quatro na Série A, tinha não sei quantos na Série B. E aí o pessoal, pô, mas e o Rio Grande do Sul só tem um ou dois? Um na época, um ou dois. É, e aí... Agora nós temos três na Série C já. E na Série B não tinha ninguém, né? Então... E o Nordeste colocando, né? Já colocou o Fortaleza com chance do CSA. O CSA vem pra... O Goiás já tá, né? O Goiás confirmou. Na minha opinião, é um grande retorno, né? Confirmou. Ele tá porque ele tem uma vitória a mais mesmo que... Ele tem 18 vitórias. É, então mesmo que der empate... Empate em Figueirense, é. E der empate em Havaí e Ponte Preta, já... Já tá... Não, ele já tá crescendo. É, ele qualquer resultado... Eu tava torcendo muito pro Londrina. Até por causa do Jardel aí, né? Que a gente sempre fala. O irmão Londrina perdeu em casa pro CRB, né? Mas eu cheguei a ver... Doisão. Doisão. Mas eu vi... Tu sabe que eu, Dago Boquim, comecei a ver os jogos do Londrina. Todo jogo a favor do Londrina tinha um, dois pênaltis e eu vi uns pênaltis que não existiram só por causa do Dagoberto. E aí eu pensei assim, um time desse que tem pênaltis todo jogo e pênaltis que muitas vezes... Aí tu te lembra do Internacional. Não, aí eu me lembrei que não merecia ganhar. E não merecia. E o Londrina tava bem, vocês lembram bem, no começo da competição? É, mas tava brigando até essa rodada. Se tivesse ganho nessa rodada, estaria brigando na última rodada. Tu tá de férias? Pois é. E aí volta quando? Hoje eu fui no Grêmio levar o relatório pro Rogério. Tá todo mundo muito feliz no Grêmio, né? Porque garantiu matematicamente a Libertadores, né? Claro que o objetivo é entre os quatro e o terceiro ainda, né? E outra coisa é a Jean-Pierre, né? Que foi muito bem ontem, né? Que é uma cria da base do Grêmio, que trabalhou bastante na transição com nós. Como o Mateuzinho, como o Pepe, como... Esse é o nosso trabalho no Grêmio. A gente não foi muito bem esse ano em questão de títulos, né? Na Copa Rio Grande do Sul, a gente perdeu pro... E o Internacional continua ganhando. São José, São José. Então esse é o nosso trabalho de revelar jogadores. Revelamos seis jogadores pro Grêmio esse ano, né? E esperamos esse ano que vem voltar a trabalhar forte. E a gente volta agora dia 3 de dezembro, já avisando o Galchão que possivelmente a gente possa pegar um ou dois jogos. Bom, lá tu é titular. Aqui tu vai entrar e vez em quando. Aqui eu tô na linha, hein? Tu vai entrar e vez em quando. Vai vir pegar o batismo. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Estamos torcendo aí pro Inter e pro Grêmio. Sucesso ao Marcelo aí, que é um grande profissional, com certeza. Luiz, obrigado pela tua presença, apesar de todas as controvérsias, mas tu tava aí. Eu sou o contraponto aqui, eu sou o Veira Negra aqui. Obrigado por tudo aí. Prazer ver o Marcelo de novo aí. Boa noite. Pessoal, eu gostaria de mandar ligeirinho um abraço ao Rolf Schneider, que tá nos assistindo. Não perde um programa e eu te desejo uma recuperação bem rápida, viu? Nós estamos nessa luta aí e tu sabe que nós vamos vencer. Por isso eu tô dando boa noite, agradecendo o carinho que vocês receberam em casa e deixando o convite, hein? Porque o Aurélio Decker tá chegando aí, então não perca tempo. Vai lá, toma uma aguinha, né? Vai botar uma aguinha fora também e aí volta aí, porque logo em seguida tem o Aurélio aí na nossa Vale TV. Uma boa noite.